Alguma chance de antecipar a compra da arena? Eu lembro que quando nós conversamos na tua, né, a tua e o do Lincoln aqui, vocês dirigiram neste tema, né? Como é que está a tua opinião hoje, em relação a ele, depois desses 100 dias? Eu diria que esse tema da compra ou não, da compra da arena, está sempre sobre a mesa, né, hoje em dia. Não é algo que a gente deixa de lado em função de uma série de circunstâncias. O que mudou, vamos dizer assim, da minha opinião de lá pra cá, é que essa questão, né, como era até o ano passado, ela era simplesmente vinculada a Grêmio e a Arena. É uma questão entre os dois se acertarem. Hoje já não é mais, né? Hoje nós temos outros partícipes desse negócio. E quem são eles, né? Nesse ano aconteceu, até no final do ano passado, mas ele evoluiu o projeto lá da Prefeitura, entrou na jogada com relação à área do Olímpico, que se não, um projeto de lei que se não começar a construir na área vai perder os índices, isso afeta o negócio, né? O Ministério Público, com relação referente no torno da Arena. Então, os bancos credores, porque a Arena... Mais de 10 anos. Não pagou, os credores, fundos, abutas, que querem comprar esses... Então, assim, não está mais na mão só do Grêmio e da Arena. Isso é importante que se diga. Então... Assim, se continuar como está, a Arena vem para a mão do Grêmio de uma forma natural daqui a nove anos. Isso, isso. Mas, assim, se continuar como está. Mas não vai continuar como está em função desses novos participantes desse negócio. O Ministério Público está forçando o cumprimento do vitor da Arena, a Prefeitura está forçando. Então, isso vai fazer com que... Alguma coisa se agilize. Se agilize e se mexa nisso aí. Então... O Olímpico, lá, ele está... Ele ainda é do Grêmio. Está no nome do Grêmio, mas ele foi... Está em nome do Grêmio. Mas o Grêmio cuida daquela área. É. Ele acaba tendo a despesa porque está em nome do Grêmio. Cabe ao Grêmio zelar para aquela área. Mas é como se... E há um custo mensal. Há um custo. E é alto. Acho que em torno de 100 mil reais. Eu vou lá. Tu me deixe lá? Olhar o Olímpico lá? Trazer o conteúdo para as pessoas aqui? Bicho, bicho, não. Tem até um limite que a gente pode deixar, né? Que até ali os arcos não dá para entrar. Ah, não dá para entrar mais? É, pode ser até perigoso. Pode cair? É, mas... Não, não. Enfim, tem essa segurança do... Não, mas eu quero mostrar para o rapaziada do canal. Aí tu me libera, é lá? É, aí... Pedindo ao vivo, assim. Ao vivaço. Acho que não. Depois a gente vê. Se tu quer a resposta agora... Agora não, mas a gente conversa depois. É.